E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de amor doce. E aí galera, temos aqui um especial, vejam só, vamos ver aqui o que a gente vai ganhar nesse especial. Na verdade não vou ganhar muita coisa, não, já ganhei o que tinha de ganhar, acredito eu. Mas podemos trocar, galera, ticket de evento mais uma vez por premiações na comemoração de 5 anos, galera, dessa caceta aqui. Vejam só, o jogo já tem 5 anos, galera, não sabia que ele já era tão antigo. Vamos então entrar aqui nesse negócio porque temos como resgatar, galera, aqui premiações. E no caso as premiações são cores, galera, de peles diferentes para a nossa personagem, para a nossa docete. Ai, docete, galera, o nome é tão escuroso na minha cabeça. Mas enfim, para a nossa personagem aqui, vamos colocar dessa forma, não sou muito fã de docete mesmo. Vamos colocar, galera, uma cor aqui, né, diferente para a pele dela, uma cor bonita, aquela cor ali vistosa. Qual que é mais diferente aqui, galera, talvez uma negra, né, ou brigadeiro. Brigadeiro, ótimo. Deixa eu ver o nome das cores aqui, brigadeiro, chocolate, café com leite, jambo, canela, safrão, doce de leite, mel, baunilha, chantilly, chiclete, algodão do... Ok, ok. Interessante esses nomes aqui, né, me deram um pouco de fome, inclusive, mas tudo bem. Vamos pegar a brigadeira, vamos testar a brigadeira, como é que fica. Ok. Eu fui com as orelhas de outra cor. Alguém tem que adaptar isso aqui, não? Ok. Beleza, deixa eu ver que tem mais aqui, chocolate. Vamos ver, chocolate. Ih, pera aí, aqui não ficou muito... Ok. Deu para entender. Sim, galera, vai clareando, né, conforme vai descendo. Essa aqui ficou meio estranha, essa cor. Beleza. Não sei, está meio pálido, aparentemente. Jambo, jambo. Ok, galera. Eu queria pegar a brigadeira, que é mais diferente, né, porque é o que mais se aproxima de negro aqui. Mas as orelhas, galera, vamos mudar o visual dela. Vamos tirar essas orelhas aí. Vamos comprar, galera, por 50 contos, 150 ou por 5 tickets. Eu tenho 5 tickets. Deixa eu comprar, galera, por 5 tickets. Vamos trocar por 5 tickets aqui. Ok. Deixa eu dar uma chegadinha nos meus bagunites. Vim aqui, galera, no meu Apexons. Ah, meu Deus, eu não tirei esses negócios aqui, esses sons. Vamos ver, então, o trocado de roupa. Como é que eu troco o tom de pele mesmo? Como é que eu me lembro dessa porcaria? Ah, rosto... Não sei, galera, não sei. É um mistério. It's a mystery. Vamos lá, mudar com a roupa aqui. Era diferente, né, porque essa roupa já não está mais daquele jeito. Muito boa, né. Eu queria mudar primeiro o meu tom de pele para ver, né, galera, as combinações aqui de uma maneira mais propícia. Onde é que eu vejo isso? Ai, não vi que eu já fiz assim umas 200 vezes. É, eu sei, galera, mas sempre dá um tempo, né, entre uma vez e outra. Tempo suficiente. Ah, tá aqui embaixo. Para eu me esquecer como é que fica. Beleza, vamos confirmar isso aqui. Porque aí eu vou ver, né, como é que vai ficar com esse outro tom de pele. Beleza. Ok. Ok, vamos ver, galera. A gente tem que tirar agora o chapéu. Colocar outro chapéuzinho aqui, porque essas orelhas não estão combinando. Vou reclamar a galera com o cara que me vendeu, que as orelhas não se adaptam. As minhas diferenciações. Eu tinha que tirar agora esse chapéu primeiro. Ah, gostei mais disso aqui. Gostei mais desse chapéu, eu acho. Isso aqui eu vou tirar, eu acho. Mas de outra cor, não. Tem outra cor, não, né. Estou pedindo demais, talvez. Vamos deixar agora confirmar com esse chapéu para ver como é que fica, né. Vamos ver. Com esse chapéu aqui. Hum, fica ruim, né. Acho que não combina muito, não, galera. Deixa o chapéu roxo dessa cor. Tirar o chapéu, ver como é que ela fica. Ela está ruiva ainda. Eu vou deixar ela ruiva, galera. Deixa ela ruiva mesmo. O que é que tem mais aqui? Uma jaquetinha. A jaqueta está por baixo da blusa. Interessante, né. Essa nova lógica. Jaqueta, galera, por debaixo da blusa. Ok. Vocês já vestiram assim, galera? Não experimente qualquer dia. Fica style. Vocês podem notar aqui, né, pela nossa personagem, que fica style. Essa jaqueta por debaixo da blusa. Ok. Vamos colocar, então. Cadê isso? Jaqueta, vem por cima, jaqueta. Ok. Cadê as blusas aqui de novo? Aí a blusa vai voltar por cima dela. É, não bem. Primeiro eu coloco a blusa. E depois... Puxa dessa roxa aqui, vai. Primeiro eu vou tirar a jaqueta primeiro. Porque a jaqueta está me incomodando agora. Vamos lá. Primeiro eu vou ter que ver a blusa direitinho para ver como é que ela fica. Não tem nada muito bonito, não, galera, para ser sincero nesse negócio. E tem essa aqui, né, que é style. Isso aqui é style. Isso aqui é muito louca. Isso aqui é de Natal. Aqui tem essa aqui, galera, mas essa aqui não é apropriada para a escola, né? Para o ambiente escolar. Como se o Mikko preocupasse muito com isso nesse jogo, né? Com o apropriado para o ambiente escolar. Vamos fazer o personagem, galera, mais embecado dessa vez? Pronto, vamos fazer uma mudança aqui, galera. Vamos embecar a personagem. Deixar ela mais... Com o visual ali mais tranquilo. Vamos colocar dessa maneira. Ok. Vamos rolar essa sainha aqui? Não. Parece que virou, galera, uma escocesa. Parece que... Como é o nome do Axal? Guilty? Não, Guilty é outra coisa. Mas, enfim, galera. Guilty é culpa, né? Uma coisa assim. Em inglês é cute, eu acho. Vamos lá. Tá, 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 tá. Tudo uma bagaceira, galera. Essas calças aqui. Ok, vai ser essa. Acho que meia não é necessário, né? Exatamente. Vamos colocar um sapato aqui. Tem any sons? Uma bota. A bota veio por cima também. Vamos colocar, então, galera, a calça por cima de novo. Porque aí a calça... Dá uma tapada na bota, não. Fica esquisito pra cacete, na verdade. Ok. Vamos ver aqui. É, galera, tem alguns desses itens que não combinam muito bem. Vocês podem notar, né? Vamos colocar a sapatilha verde. E é isso. E é isso. Botar aqui um óculos. Claro, óculos é style, hein? Sempre é style, óculos. Vamos ver. Ok. É que não tá combinando com a minha visual, mas, né? Embecadinho, dessa vez, esse óculos, infelizmente. Vamos tirar o óculos, então. Ok. Pinchando, ninguém vai ver, galera, essa bagaceira. Dá pra ver ali no cantinho, mas é tão sutil. Tá. Acho que vai um desse aqui, então, vai. Ok. É isso, galera. Nosso visual, né? De muito chique, tá? Mais normalzão agora. Ah, posso colocar isso aqui. Isso aqui combina diretamente com a jaqueta, né? O que é isso aí, então? Beleza. Vamos colocar agora uma bolsa, galera, aqui. Vamos colocar esse bicho de novo, que tal? Essa bolsa. Essa bolsa. Essa bolsa aqui. Aí tá muito patricinha demais, hein? Vou botar, galera, esse bicho aqui mesmo. Ok. E é isso, eu acho, hein? Acho que é isso, galera. Acho que é isso. Por hoje é só. Deixa eu ver como ela ficou no final das contas. Acho que ficou, galera, muito certinho, né? Exageradamente. É, ficou, né? Ficou bem certinho demais. Vai ficar assim por enquanto, galera, que eu tô preguiça de mudar de novo, porque... Já mudei demais aqui. Vamos logo pro jogo em geral. Vamos logo pro capítulo 10, galera, aqui. Eu sei que tem como regra de jogar, né? O capítulo 9, mas eu acho que é mais legal. Começar a reunir o capítulo 9 e pronto. Ok. As férias acabaram. Que pena, eu adoraria ficar em casa um pouco mais. Pois é, né? Todo mundo adora. Foi uma boa surpresa encontrar o Netanyahu na praia. A pior galera coisa dessas negócios de férias, quando acabam as férias, é que toda vez, pelo menos quase toda vez, tinha uma matéria de fim de ano sobre comprar material escolar, né? Eu tava ali de férias na boa. E, tipo, depois do fim do ano, já em janeiro, o povo colocava matéria de comprar material escolar. Caraca, vai tomar no teu brioco, cara. Não quero me lembrar de escola agora, não. A escola vai começar lá pra fevereiro. E tu coloca o funk em matéria de comprar material escolar no início de janeiro, seu desgraçado. Ok. Foi uma boa surpresa. É, galera, tinha essa irritação quando eu estudava. Toda vez, todo ano, é a mesma coisa. Eu queria esquecer, galera, que ia voltar às aulas. A escola colocava matéria de comprar material escolar no dia 1º de janeiro. Foi uma boa surpresa encontrar o Nathaniel na praia. Deike também foi simpático. Espero revê-lo. Na verdade, a hora não foi essa, não. Foi muito bom encontrar o Deike. E, no máximo, o Nathaniel foi simpático. No máximo. Mas ele não foi simpático, na verdade. Bem antes das férias, tivemos as provas. Eu me pergunto qual nota eu tirei. Os resultados devem estar visíveis. Vou dar uma olhada no Grêmio. Eu não sei, claro, que nota eu tirei. Mas, não. Vá ao Grêmio para ver os resultados que estão disponíveis. Vamos ver, galera, qual foi o resultado. Eu sei que não foi lá grandes coisas. Não foi lá grandes porcarias porque eu não dei um Google na hora para responder. Então, tudo bem. Olá, no Baguio. Mas as férias foram boas? Sim, obrigado. E você? Eu também. Eu também, mas estou contente de ter voltado às foscolas. Você me fez a falta. Você também. Desculpe, mas você sabe onde estou. Resultado das provas foram colocados? Se eu entendi... Se eu entendi bem, o diretor ia colocar aqui rapidamente. Mas eu pareço atarefada. O seu coque estava mesmo desfeito. Ok, eu vou passar aqui outra vez para conferir. Não deixe de me avisar quando eles forem publicados. Ok. Prometo terminar a conversa. Beleza. Agora ninguém colocou as notas ainda. Volte ao Grêmio para poder... Até poder ler os resultados. Eu tenho que voltar aqui antes de 30 vezes, então. Para conseguir isso. Olá, no Baguio. E aí, suas férias foram boas? Você encontrou alguém na escola? Tem algo interessante para me contar? Eu vi alguém em cima, mas não tenho nada para te contar. Pegue. Sinto muito. Verdade. Você tinha um encontro marcado com alguém? Quem? Tinha um encontro marcado com a sua avó? Ok. Não foi um encontro marcado. Eu encontrei Iris, por acaso, na praia. Quem é Iris? Oh, só isso? Eu achei que você teria algo melhor para contar. Eu fiz, né? Não. Eu não... Eu ia dizer agora uma coisa aqui, mas seria inapropriada. Eu não vou dizer que Nathaniel estava lá para lá também. Isso seria uma péssima ideia. Ok. Ainda mais se ela descobre que um rapaz me beijou. Ok. Você não parece tranquila. Vou perguntar para a Amber de qualquer maneira. Até mais. Eu acho difícil que ela te contasse alguma coisa, visto que ela ficou com alergia no final da tarde. Ok. Podemos voltar ao Grêmio já? A diretoria não colocou. Não voltou da sala dos professores. Eu sinto muito. Você sabe por que a diretoria está contrariada? Não tenho a mínima ideia. Eu espero que ela não tenha perdido o cachorro novamente. Eu tive que procurá-lo muito na última vez que ele fugiu. Eu acho que é algo relacionado à administração. De qualquer maneira, eu não vi o cachorro. Veremos. Veremos. Veremos, galera. Mas não as notas por enquanto, né? De novo tu, mulher. Acabei de falar que eu não dou resposta para a Bandeirantes. Se vocês estiverem escondendo algo, eu vou acabar sabendo. Despegue com grande sorriso. Escondendo algo o quê? Escondendo algo o quê? O quê? A minha vida, querida. A minha intimidade. Vai tomando teu... Que coisa chata, mulher. Deixa eu viver. Deixa eu viver e ser feliz aqui. Meu Deus do céu. Ninguém na sala de aula agora, como sempre. Tem coisas que nunca mudam, né? Ninguém me perguntou porque eu mudei de cura, né? Isso ninguém me perguntou. Eu era branco, galera. Eu era branca, bem branca. Antes das férias eu voltei negra. Ninguém me perguntou nada, galera. Isso aí ninguém que sabia. Olha só quem está aqui. Aí sim, querido. Aí sim. Para você, eu respondo tudo o que você desejar, minha querida Violet. Ok. Galera, eu estipo Violet com uma personagem. Vou colocar o teu nome para isso. Vai ser a... Do Sayolet. Ok. Olá, NubaGamer. Ah, essa aqui. Olá, NubaGamer. Para poder desenhar. Eu me diverti bastante. Você passa a maior parte do tempo desenhando, não? Você acha que isso é ruim? Não, nada disso. Eu adoraria saber desenhar. Se eu fosse uma boa professora, eu iria adorar ter aulas. Ter mais aulas. Terminar a conversa. Se dar mais aulas. Ah, tá. Ok, galera. Eu darei ter mais aulas com quem? Ah, mas é dar aulas para mim. Ok, querida. Se quiser dar aulas para mim, você dá aulas do que quiser, né? Quando quiser. Do jeito que quiser, eu deixo. Vamos lá voltar para o programa aqui. ver se eles a fixaram. Não é por causa do cachorro. Como assim? Diretora está aqui? Não, mas o Nathaniel acabou de passar por aqui. Eu estava certo. Eles estão com problema de organização. Quer dizer que os resultados não estarão disponíveis? Sim, claro. O Nathaniel me disse que eles estarão visíveis hoje. Isso aí não volta. Então, nem preciso voltar aqui. Não preciso voltar aqui? Sim, não precisa. Sinto muito. Se eu sou o universo, eu teria dito para todo mundo imediatamente. Não tem problema. O objetivo completo. Falta para o programa para poder ler os resultados. Cadê os resultados? Não estão aqui, né? Segundo ele me disse, galera. Na verdade, eu vou receber de uma maneira ou de outra, mas não aqui, né? Bom, vou aguardar que as provas sejam divulgadas. Me pergunto por que elas estão demorando tanto. Jim Dong. Ah, são os alto-falantes. A galera vai dizer que está tudo divulgado agora. Todos os alunos devem se dirigir à sala de provas. Por favor, todos devem ir para a sala de provas o mais rápido possível. A voz da diretora. Deve ser... Todos os alunos devem se dirigir à sala de provas. Por favor, todos devem ir até a sala. A esta sala o mais rápido possível. A voz da diretora. Ela fez um anúncio. Eu me pergunto o que está acontecendo. De qualquer maneira, é melhor eu ir para a sala de provas. Ih, rapaz. Deu ruim, galera. Deu ruim para a gente. Deu ruim para a gente. Galera. Recuperação aqui na nossa cara. Está aqui agora a sala de provas, né? Está aqui também a velha. E aí, vovó. Todos vocês estão aqui. Sentem-se, por favor, o mais rápido possível. Ela não parece tão diferente. Mas ela desagerou um pouco. Ela parece mais normal aqui agora. Eu já disse todo mundo sentado. Ou não. A escola organizou um evento especial. Não, isso aqui é a voz dela. A escola organizou um evento especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos preparando corrida de orientação para a semana que vem. É verdade, Nora? Não era para a gente estar sabendo sobre isso. Defeito, é aquele problema de organização. Se vocês tiverem alguma reclamação a fazer, por favor, fale com a professora Faraz. Como é com a professora? Com o professor Faraz. A Europa dispõe na despedidação dos resultados da prova e a organização do recorredo de orientação acabam sofrendo um atraso. Eu tenho pressão que o senhor Faraz não tem culpa de nada. Por isso, excepcionalmente, pedimos a todos que nos ajudem a reverter esse caso. Hoje não teremos aulas. Unicamente assistência aos alunos. Tem aula algum dia, querida? Tu tá de sacanagem pra minha cara. Nunca tem aula aqui. Essa é a lógica dessa escola. Todo mundo sabe disso. Vocês poderão voltar para o caso mais cedo, quando tu tiver terminado o próximo. Quando vocês terminaram o seu serviço, mandem voltar ao Grêmio para que Nathaniel entregue uma autorização excepcional de saída. Obrigado a todos. Agora eu peço que me digam o que vocês preferem. Começarei perguntando para o que está no fundo da sala. Senhorita do Baguinho, prefere ajudar com o resultado da prova ou com a rede de orientação? Resultado da prova. Ok. A senhora pode sair da sala agora. Os alunos que virão te ajudar irão na sua direção. Senhorita, é o que prefere? Então, vou para o pátio. Espere seus colegas de sala no pátio. Vou para a sala de prova. Onde é que fica esse pátio exatamente? Que pátio é esse pátio? Eu acho que é aquele pátio aqui, né? Ok. Esse pátio aqui. Eu queria saber o que devemos fazer em relação às provas. Vai ver que teremos que corrigir as provas. Nós mesmo. Se eu soubesse, não teria vindo hoje. Eu detesto a corrida de orientação. E eu detesto provas. Ah, você não vai me ajudar, Arrasalha? Sim, como você escolheu as provas, eu pensei que seria menos cansativo que essa tal de corrida. Ela não gosta mesmo da ideia. Ok. Chegou alguém aqui que não sei quem é. Ah, uma das amigas da Ambersons. Oh, você também vai ajudar nas provas, Arrasalha? Se eu não fosse por isso, eu não teria vindo aqui no pátio. Só falei para ser agradável. Por que você não foi com a Ambre ali? Eu prefiro cuidar das provas. Será menos longo. E eu poderia voltar para casa mais rápido. Ok. Essa atividade é divertida, você não acha? Até que não saímos bem nessa volta às aulas. Divertida, querida. Tem muita coisa divertida nessa vida, você sabe, né? De diferentes gostos, de diferentes tipos de, vamos dizer assim, perspectivas de vida. Mas, certamente, uma delas não é ficar aqui distribuindo provas, seja lá o que isso aqui seja. Todo mundo está aqui? Não, a diretora ainda está escolhendo... Estava ainda escolhendo alguém quando sair da sala. Após isso, o grupo está formado. Ok, vou logo avisando. Não sou com vontade de fazer coisa nenhuma. Eles deveriam ser mais organizados. Isso muda do dia a dia, Rosália. Não é o fim do mundo também. Na verdade, deveriam ser mais organizados sim, Rosália. Estou contigo. Chega batendo. Ah, meu Deus do céu. Por que tu não ficou de fora desse negócio aí? Por que tu não voltou? Por que não tu ficou lá, né? Na tua rebeldia. Rebeldia, né, Castiel? Eu já vou prevenindo. Eu vou me zangar se vocês me deixarem fazer todo o trabalho. Castiel, você não escolheu a corrida de orientação? Nossa, querida. A diretora me perguntou por último. E claro, evidente. Eles não precisavam de mais ninguém para a corrida. Ah, quer dizer que ela tem você na mira? Você pode falar com alguém para trocar de lugar, não? Que pena, né? Não precisa de sua compaixão. Ele está de mau humor hoje. Ele está de mau humor hoje, né? Hoje é que ele está de mau humor. Beleza. Todo mundo está aqui. O que a gente precisa fazer? Ok. Como eu fui o último, a velha me entregou esta lista. Ali é você. Ih, uma lista. Caraca, que lista, querida. Ela não me paga nada, não. Eu é que pago para entrar nessa escola. Ou escola pública, no máximo. Mas sou eu que pago de todo jeito, né? Não é desse jeito aí. Que eu tenho que ficar fazendo tarefa para ela. Ela me entregou a lista. Você poderia ser um pouco mais agradável. Não, estou com vontade. Nunca está, né? Legal. O que a diretora colocou na lista. Mais rápido nós lermos, mais rápido terminaremos. Espere, eu vou olhar. Ok. Para as provas. Procure os cartazes na sala dos professores para colocá-los na parede do corredor. Leva ao envelope com o resultado das provas e preparar a sala de aula para as provas de recuperação. É bastante coisa, viu? Procure os cartazes na sala dos professores. Para colocar no parede do corredor. Do corredor é ótimo. Do corredor. Leva ao envelope com o resultado. Vamos por parte, né, galera, aqui nessa bagaceira. Vamos formar duplas para irmos mais rápido. Eu vou formar dupla com... Não, peraí, gente. Que castilho. Castilho é o meu ovo direito. Vamos formar dupla com quem aqui. Rossella não faz nada, né? Para não ser a melhor opção para fazer dupla. Charlotte é escrota. Vamos lá com a Melody porque ela está disposta. Legal. E poderíamos fazer o quê? A gente poderia cuidar dos cartazes, não? Dos cartazes? Por que os cartazes? Mas está bem se isso não incomoda ninguém. Próximo. Se você tem sorte, eu prefiro cuidar da recuperação. Senão nada seria como vocês decidiram. Hum, tá. E eu e Castilho cuidaremos dos resultados. Então, legal. É mais rápido a se fazer. É mais rápido a se fazer? Ah, eu queria esse, então. Pelo menos tem que ficar... Pelo menos tem um que fica feliz com a ideia. Beleza. Mas eu fico me perguntando por que a diretora que a gente colhe cartazes. Ok. Espero que eu olhe na sala de pátio. Vou para a sala dos professores para recuperar os cartazes. Vamos lá, galera, então para a sala dos professores. Que fica justamente... Não sei. Onde é que fica mais isso? Vou falar para a sala dos professores para recuperar os cartazes. Onde é que fica essa sala dos professores aqui? A sala dos professores é aqui, no meio do corredor? Ok. Poxa, a gente está com a porta fechada. Beleza. Vamos ver, então. Vamos abrir. Vamos dar um chute na porta. Temos que encontrar... Temos que encontrar uma professora. Temos que encontrar as esferas. Ok. Nathaniel tem a chave e você não. Por quê? Nathaniel é o representante da sala. Ela tem acesso à cópia das chaves. Poxa. Vamos procurar um professor. Vamos procurar aí, querida. Procurar por onde? Encontra o professor para abrir a sala dos professores. Encontra o professor. Galera, isso está muito abstrato, hein? Está nada específico isso. Encontra o professor aonde? Encontramos aqui. Não, você não é professor, eu acho. Para a corrida de orientação, precisamos escolher um parceiro. Verdade? Será por dupla? Isso aí. Você tem que falar com os professores com quem você quer ir. Vou indo, galera. E chá comigo. Conto para os outros. Ok, obrigada. Ok. Dupla. Me pergunto se os rapazes vão querer fazer a corrida comigo. Ok. Por que rapazes? Por que andou para fazer dupla com uma mulher legal aqui? Divertida. Simpática. Ok. Vamos lá. Isso não é o propósito do jogo, né? No Big Game. Pelo amor de Deus. A gente não sabe disso. Vamos voltar para cá. Sala de aula B. A galera continua vazia. Vamos então procurar no corredor. Talvez no Grêmio. Tem algum professor. Não. Deve ter um professor, talvez, ali. Galera do lado de fora. Na sala de aula poderia ter um professor, né? Mas essa escola aqui, galera, é diferente. Não tem nada na sala de aula nunca. E vamos lá então procurar no ginásio. Professor de alguma coisa aqui. Olá, No Big Game. Veja isso. Ela me deu um formulário. Olá, Alessandro. O que é isso aqui? A ficha de inscrição para a corrida de orientação devemos completar para amanhã de manhã. Ah, está bem. Obrigada. Se não... Está tudo bem? Muito bem. Obrigado. Vou entregar o restante para os outros alunos. Até mais tarde. Até mais tarde. Ok. Entregou uma também para você, Melody. Ok. Obrigada. Terminar a conversa. Ok, galera. Entregou aqui as fichas de inscrição para a corrida de orientação. Ok. Não sei qual é o propósito dessa corrida também, né? Ser orientado sobre o que? Galera, não faço a mínima ideia. Nada muito produtivo, provavelmente. Outro objetivo aqui. Eu ganho algum outro. Eu encontro professor. Não, continua o mesmo. Continua o mesmo. Vai encontrar um professor que está perdido. Ok. Cadê esse professor, hein? Eu fui para toda a sala dessa caceta. Não encontrei professor nenhum nessa caramba. Cadê o professor? Ok. Não tem professor, galera. Caraca. Essa escola, galera, aqui não tem professor. Ok, vamos dar uma chegadinha na escadaria de novo. Ninguém. Ok. É a grande busca, galera. O professor na sala de aula do Amor Doce, né? Não existe. É a escola, galera, onde você procura o professor e não consegue encontrar nenhum. Ok. Nem aluno na sala de aula também, né? É o novo modelo, galera, de escola. É a escola do futuro. Não tem professor, não tem sala de aula, não tem aluno, não tem nada. É só o ambiente. Você vai lá, galera, para curtir o ambiente. Ok. Cadê, cara? Não tem ninguém. Caraca, galera. Meu Deus. Encontrei alguém escroto aqui. Aquela menininha que é amiga da Umbre. Ok. Lá, 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 lá. O que você está fazendo aqui, Bia? Nada mais. Eu tinha dito que queria ajudar na corrida de orientação, mas finalmente eu não estou com vontade. Por isso, eu estou aqui esperando que todo mundo faça o trabalho como bom espírito da equipe. É isso aí, querido. É isso aí. Sou escrota do cacete, né? Não nega sua raça ali de palhaças. Vamos, então, agora, ir para onde aqui agora? Acabei de voltar do ginásio. Estou no corredor principal. Caraca, cadê esse professor, maluco? Ok, galera. Tenho que encontrar alguma coisa especial, algum item, galera, que vai me levar para a dimensão paralela dos professores. Talvez, né? Não tem ninguém no Grêmio também. A sala dos professores fica aqui, né? Acabou a minha SPA, agora não encontrei o professor. Meu Deus! Ok, ok, galera. E a nossa busca frustrada, né? Por um professor numa escola. Veja só, galera, que curioso, né? Quem diria que seria difícil encontrar um professor numa escola. Na verdade, nesse jogo, galera, não é das coisas mais atípicas, né? Terminamos aqui nosso episódio, galera, de hoje, de Amor Doce. Voltando ao nosso ambiente escolar, né? E não soubemos, galera, a nossa nota ainda, né? Infelizmente, mas você quer saber, claro, logo de início aqui. Mas também não rolou ainda hoje. Beleza, galera. Muito obrigado pela culpa aí em mais um vídeo de Amor Doce. Espero que tenham se divertido com o novo visual aqui da nossa queridíssima... Como é que é o nome dela? Ah, Nuba Gamer, né? Como é que é o nome dela? É ótimo. O Ok ainda ficou bem parecido, galera. Ficou menos, né, criativo. Acho que tem que mudar esse visual, na verdade, pra ser bem sincero. Tá muito, né, certinha demais. Tá igualzinha que tava antes, galera. Só mudou a cor da pele. E também ficou mais ajeitadinha. Mas fora isso, tá tudo igual, galera. E é isso. Muito obrigado pela companhia, galera. Em mais um vídeo aqui da nossa série. Se gostaram, né? E deixaram aquele gostei, eu agradeço. Agradeço mais ainda que puder compartilhar o vídeo com os amigos, que ajuda muito na divulgação do canal. E quem não estiver inscrito, quiser acompanhar mais vídeos aqui de Amor Doce e de outros jogos que eu vier a trazer. É só clicar aqui embaixo, galera, para se inscrever. E também, aqui embaixo, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, galera. Incluído o Twitter, o Facebook, o Instagram e tudo mais. Pra quem quiser me acompanhar por alguma delas. Ou por todas elas. Porque nós podemos trocar ideias por lá. Também divulgo vídeos e tudo mais. Coisinhas legais, galera, sempre. Então, quem puder me acompanhar por lá. Vai ser legal também, beleza? Um grande abraço a todos. Aí você diz, no Big Game, vai ser legal mesmo? Na verdade, não posso garantir isso, né? Eu posso garantir espontaneidade. Mais do que isso, não dá, né? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. E fui!